12 horas e 11 minutinhos, estamos ao vivo aqui pela TV em tempo. Você que tem de outro lado acompanhando também o programa da comunidade, fica ligado. Tem certeza, diretor? Vou mandar soltar sirene pra dar pra falar desse assunto. Pode não? Começa hoje a declaração do imposto de renda. Mandei soltar sirene mesmo, porque pelo amor de Deus, pagar uma carga tributária do tamanho que a gente paga é um crime. E tem regras, viu? As regras mudaram e uma dessas mudanças é que este ano os contribuintes devem colocar o número do CPF dos filhos dependentes, dos dependentes acima de 12 anos. Podem ser os filhos ou aquelas crianças que estão sob a sua guarda, determinada por ordem judicial. E aí também é dependente e tem que colocar o CPF. Então a gente vai acompanhar essas e outras mudanças agora na reportagem da Mariana Rocha, na tela. Juntar toda a documentação necessária é o primeiro passo para fazer a declaração do imposto de renda. Aí é só entrar no site da Receita Federal, preencher todos os dados. Mas atenção, os rendimentos devem ser informados corretamente, até os centavos. Pegar todos os seus informes de rendimento do banco, né? Do banco, da empresa onde trabalha. E na hora do preenchimento, ter o cuidado de observar realmente os valores que estão lá declarados. E quem quiser a ajuda de um contador deve ficar atento. O melhor é contratar um profissional certificado. Para isso, basta entrar no site do Conselho Regional de Contabilidade e conferir a lista dos profissionais. Todas as pessoas que receberam rendimentos acima de R$ 28.559 ao ano devem declarar o imposto de renda. Ou quem recebeu bens acima de R$ 300 mil ao ano, quem vendeu imóvel em 2016, quem aplicou dinheiro na Bolsa de Valores e também quem recebeu rendimento isento acima de R$ 40 mil, como um prêmio de loteria, por exemplo. Quem não fizer a declaração do imposto de renda está sujeito ao pagamento de multa, que varia entre R$ 165 até 20% do valor do imposto devido. Sem contar que fica sem crédito na praça e também não pode fazer movimentações financeiras. Isso porque o CPF fica irregular. No Amazonas, dos 350 mil declarantes, pelo menos 50 mil caíram na malha fina. Os principais motivos são omissão de rendimentos e omissão de despesas médicas. Entre as novidades para este ano, os pais deverão colocar o número do CPF dos dependentes com idade a partir de 12 anos. As crianças, a partir de 12 anos, para serem formadas na declaração, têm que ter CPF. Então, aos pais, aqueles que as crianças não possuem ainda, retirem o CPF da criança. Pode ser tirado pelo site da Receita ou indo num conveniado, Banco do Brasil, Correios. Para evitar problemas, o Paulo juntou os documentos antes mesmo do prazo da declaração, que começa no dia 2 de março e termina 28 de abril. E eu nunca tive problema com malha fina, de pagar multa, coisas do tipo, justamente por fazer com antecedência. Ai, meu Deus! Vamos lá! Vamos ter fé! Segura na mão de Deus e vai, porque não tem jeito mesmo, não tem para onde correr. Nada de omitir, porque se omitir, pode vir a Receita, vai pegar e vai pagar um valor muito mais alto, um valor muito mais substancial e que vai fazer muita diferença no rendimento. E a gente sabe que o ano começa com muitos impostos. Eu, por exemplo, recebi lá o meu carnezinho do Imposto Predial e Territorial Urbano também, agora em janeiro. Que leão, viu, meu filho? Pensa num leão monstro esse. Leão implacável. É. Já está velho nada, está novinho. Ele renova as forças dele todo ano, Carlinhos. É, né? É lá da Crônica de Nárnia, ele ressuscita. Quando a gente acha que ele morreu, ele acorda e acaba com o nosso dinheiro todo. Aslan. Aslan. É o nome do leão das Crônicas de Nárnia. Falei direito? Agora sim. Para, garoto. Olha, gente. Estou coçando, pô. Não estou nada, não. Está coçando. Olha, porque a pessoa começa a falar, começa a vibrar o nariz, aí começa a coçar. Olha só, gente. Imposto de renda a partir de hoje, né? Até o dia 28 de abril. E o IPTU, que dia 15 de março, agora, é pagamento da primeira parcela? Hum. E você tem que pagar, porque não tem para onde correr. Né? E já tem mais de quanto, diretor? Eu não estou nesse número. Ele está dizendo que mais de 17 mil pessoas já pagaram, porque tem que pagar antes do dia 15 para poder ter desconto. Eu ainda não paguei. Não estou nesse número. Priscila Mello foi lá fazer a reportagem. A gente vai acompanhar agora aqui na tela. Pois é, Márcia. O vencimento do IPTU é até o dia 15 de março. E quem conseguir pagar até este dia ganha um desconto de 10%. Mas, para isso, a pessoa precisa estar quítico com o Fisco Municipal até dezembro de 2016. E os impostos não terão descontos para pagamentos parcelados. Por isso, é importante ficar atento às datas de vencimento da cota única com desconto de 10%. É, o vencimento do IPTU é dia 15 agora, de março. Logo depois do vencimento, dia 16, você perde desconto e também começa a incidir juros e multa. Então, o prazo fatal é agora dia 15 de março. Olha, Márcia, até agora, mais de 24 mil pessoas já pagaram o IPTU. 17 mil pagaram em cota única e 7 mil parcelaram e pagaram a primeira parcela. Mas, lembrando que, para ter o desconto de 10%, a pessoa precisa estar em dias com o Fisco Municipal até dezembro de 2016. E, para retirar as guias de pagamento, a pessoa pode retirar no site da CMF ou pode ligar para o número 156. E o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. Priscila Melo para o Agora. Obrigada, Priscila Melo. Olha, gente, não tem jeito não, viu? Agora, quem está irresignado, como eu estou com esses impostos e a aplicação dos impostos, irresignado é a pessoa que não está aceitando, está inconformado, né? Não está resignado, não está conformado. A pessoa está inconformada com toda... Irresignada é uma palavra e não tem nada a ver com concordância. Quem está irresignado? Quem? Outra pessoa. Não estou falando só eu, não. Enfim, 12 horas e 18 minutos, você que tem do outro lado, às vezes a gente briga também, tá? Agora eu estava falando deles, meu amor, aí às vezes a gente também briga. Eu e o diretor aqui no pé do meu ouvido. 12 horas e 18 minutos, vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Está insatisfeito com o pagamento dos impostos? Está insatisfeito? Não tem problema. Sabe o que você faz? Vamos escolher bem nas eleições, tá? Porque a pessoa fica votando em gente que está pegando dinheiro, aí já viu, a gente fica, olha... A gente vai agora falar com quem fica em pé o dia todo, está com as pernas cansadas, tem variz... Eu tenho umas varizazinhas estourando aqui, já uso varicel nas pernas, oca, para poder melhorar aqui a aparência das pernas. Vamos acompanhar aqui a minha dica, vem cá. Gente, vamos lá, que o ano começou agora, viu? Efetivamente, é depois do carnaval que todo mundo começa a realizar as suas metas, as metas prometidas lá em 2016. E você que está cansado aí, que está o dia todo em casa preparando, o pessoal em casa no almoço, na janta... Calma que eu tenho uma dica para você que fica o dia todo em pé. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, Você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o varicel comprimidos com o varicel creme. Esse aqui, olha. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 20 minutos. Já vem comigo aqui, já vem comigo aqui, Carlinhos. A pessoa pegou aqui o negócio das cestas e nem guardou, né? Olha, gente, hoje nós temos o nosso agora premiado, que é um vale presente lá da Carol Build Center, que está aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui. Vale presente da Carol Build Center aqui, olha, no valor de 100 reais. Para você que assiste o programa da comunidade. O agora premiado é o quadro que a gente inventou para você ganhar presente, para você ganhar prêmios aqui no nosso programa da comunidade, principalmente você que está todo dia ligado conosco. E hoje nós temos Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Então você vai ligar para 3307-3950 para participar. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. 12 horas e 21 minutos, está aqui, olha. Aqui, olha. Vale presente no valor de 100 reais. Quer ficar loura? Fique loura no melhor lugar. Quer ficar louro? Fique loura também no melhor lugar, porque a Carol Build Center atende tantos meninos quanto as meninas, viu? Fiquem ligados aí, você que tem do outro lado. Agora premiado, a Carol Build Center fica lá no Conjunto Senador João Bosco, Rua G, número 94, lá no São José. É do ladinho do iShop em São José. E tem também uma Carol Build Center lá na Galeria Carrefour. Tem um salão lá. Os meninos são maravilhosos. As meninas atendem a gente super bem, com a maior atenção, que é a característica do atendimento da Carol. É justamente dar essa atenção toda para a gente. 12 horas e 21 minutos. É intervalo agora, diretor? É? A Ingrid vem de lá, um dedão assim, na minha direção. 12 horas e 22 minutinhos. Fiquem ligados, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não.